Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos desbloquear a conta Google do J6 versão 9.0 Tentamos aí alguns procedimentos aqui, não deu certo e eu acredito que esse vai dar, beleza? Então vou tentar com vocês aí, espero que funcione pra vocês também, beleza? Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações Pessoal, esse touch aqui não tá 100%, então eu vou ter que utilizar um OTG e vocês vão entender o porquê Primeiramente a gente vai iniciar, colocar no Wi-Fi Não se esqueça disso, muito importante, ok? Ignorar o caso, tal A gente vai colocar aqui no Wi-Fi da loja, beleza? Coloca aí no Wi-Fi da sua casa, não se esqueça disso, porque senão não vai dar certo O segundo ponto é, nós vamos ter que voltar e fazer uma chamadinha aí pra vocês entenderem A gente conectou, volta tudo Podia ter feito no início, tá? Antes de colocar aí Mas enfim Vem aqui, ó Dá um chamado Ele não vai concluir, claro, não tem chip, não tem nada Opa, foi Cancela, cancela Cancela, volta Ok? Então a gente vai vir aqui, ó Ok A gente vai vir em ignorar Vamos abrir outra Wi-Fi Então a gente vai vir aqui na engrenagem Vamos vir em formatos e respostas de teclado Respostas de toque de tecla Som e vibração Vamos vir em... Então desce tudo Gente, ó, já apareceu os pontos Pode dar o erro já de início Ou ele vai voltar a página Assim como aconteceu agora Você vai clicar novamente De novo aqui De novo, rapidamente Olha lá Apareceu agora 10 e personalizar Provavelmente agora ele vai dar o erro Que aí é onde a gente vai conseguir Clicar aqui em informações do app E acessar a parte aí do YouTube, tá? Então a gente vai vir aqui na engrenagem Vamos vir em bloqueio Bloquear números Seleciona essa opção Bloquear números desconhecido Vamos vir em recentes Apareceu lá o menino Clica nele Tá vendo que o meu não tá funcionando? Por quê? Porque o meu touch tá ruim Então eu vou utilizar aqui um OTG Só pra simular aí o toque Ok? Caso se eu tiver com algum problema Também você pode pular um OTG E um cabinho, um mouse aqui Cliquei aqui Aqui em cima eu já clico em número de emergência Cliquei aqui em cima Vou vir em mensagens Vamos vir aqui Digitar www Pera aí www.youtube.com Vamos enviar no menino Não vai Não vai, lógico Não vai ser possível A gente vai clicar nesse URL aqui Olha Você tá pensando ainda? Deixa eu clicar aqui Acho que é o touch que tava ruim Cliquei ali em cima Ele já entra aqui automaticamente Ele entrou aqui O que a gente vai fazer? Clicar aqui no fantasminha Vem em configurações Vamos em Histórico e Histórico e Cidade Deixa eu lembrar Não A gente vai vir aqui em sobre Ou about Não sei como é que vai estar no seu Termos de serviço do YouTube Ele entrou agora no Google Chrome A gente vai dar um continuar Exabilita tudo isso aqui Não Maravilha Galera Tá no YouTube Aqui Tá no Chrome O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Eu vou utilizar O site do Raposo Recebe Não é só recebe né Só Recebe In For Céu Clicou no primeiro link A gente desce aqui A barra de rolagem Nós vamos baixar Dois aplicativos Vou baixar esse Raposo FRP Se ele não aparecer Você volta aqui Raposo FRP Vai aparecer aqui Você clica pra baixar Dá um continuar Permitir Tá cinza né Tá de blusa cara Mas não tudo bem Vê o Godyard Pode deixar Aqui ó Vamos ver se ele baixou Vim aqui ó Nos três pontinhos Dá o Pode aumentar Pode Não Não baixou não Não baixou não A gente vai vir Deixa eu aceitar Esse aqui O que é esse aqui Deixa eu aqui ó Vou baixar de novo Pera aí Vamos voltar aqui gente Não baixou Cliquei aqui Vou clicar pra baixar Não está funcionando Agora vai galera ó Fazer download Vou clicar nos três pontinhos Vamos ver se está Vim aqui ó Está baixando Beleza? Então eu vou voltar aqui Deixa ele baixar aqui Quantos graus está aqui? Velocamente Baixa aqui ó Vamos congelar essa sala hoje Deixar em dezoito graus hein Agora vai Deixa a tela acesa Deixa eu baixar rapidinho Porque é uma boa internet galera Baixa rápido Aqui não está muito boa não Ó Baixou Eu não vou instalar ele Porque eu vou utilizar Um outro método aqui Vamos ver Porque eu já fiz isso aí Em outros aparelhos E deu certo Galera se der baruzelos Assim igual está acontecendo aqui ó Você clica para baixar de novo Seu download está iniciando Não sei se está com algum problema No servidor Ó Deu um erro Vou apagar tudo aqui ó Vou voltar Vou clicar para baixar de novo Vamos clicar aqui Estou fazendo com o mouse aqui tá Você vai com o dedinho ó Seu download está iniciando Está dando algum erro aqui ó Deixa eu clicar para reparar o download Deixa eu ver se ele vai Ó aqui ó Fazer download Vamos ver se ele está baixando Vou clicar aqui Vim em downloads Ó galera Ele baixou ó Então beleza Deu certo Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar aqui Vai devagar aqui hein Então vocês vão Ó Vamos clicar aqui ó Cliquei aqui na barbinha aqui em cima ó Cliquei nessa barbinha aqui ó Cliquei aqui ó E a gente vai baixar esse Apex Launcher aqui ó Apex Launcher Tá vendo Clica nele Dá um ok Vamos abrir o menino Configurações Ok Volto Vou instalar Você viu que lá eu não instalei aquele raposo APK né Mas aqui a gente vai abrir um Launcher Esse eu vou instalar para vocês entenderem tá Vou dar um abrir aqui Ele vai abrir um Launcher Eu vou fazer tudo aqui no mouse Não tem problema né Importante vocês estão vendo Vamos dar um Go Ok Ok Então a gente vai aqui em aplicativos Vou achar meus arquivos Vou vir em Downloads Vou clicar aqui no Raposo Vou em Configurações Vou aqui em Permitir Dou um Voltar E eu instalo Dou um próximo Dou em Instalar Espera Espera Estão concluído Volta Se ele der algum erro não tem problema Clica em qualquer lugar Beleza Volta Vou em Configurações O que foi Volta Volta O que foi Agora vai hein Olha galera A gente vai vir aqui em Biometria e Segurança Então a gente vai rolar para baixo Vamos vir aqui em Outras Configurações de Segurança Apps do Administrativo do Aparelho Segue o Mozinho Segue o Mozinho Tira fora aqui ó Desativa o Encontro e Meu Dispositivo Volta 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 Vai em Aplicativos Vamos em Acho aqui o Google Google Play Service Google Play Service Desativa o Menino Volta 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 novamente Depois que você voltou aqui nessa página Você vai em Contas e Backup Contas Adicionar uma conta A gente vai adicionar uma conta aqui do Google Esse Gzinho aqui azulzinho Beleza E põe adicionar Espera Aqui galera Vou fazer no dedo que é mais rápido Aqui você coloca uma conta válida Beleza Colocou uma conta válida Não concordo Deixa ele entrar aqui ó Ele entrou A gente vai voltar aqui ó Se ele der um erro Clica em qualquer lugar fora Clica aqui em cima E a gente vai vir em Sincronizar a conta A gente seleciona Essa opção Permite Seleciona essa opção Permite Beleza A gente vai voltar 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 A gente vai de novo aqui em Aplicativos Vamos ativar novamente o Google Play Service O Google Play Service Galera Depois disso aqui Ativou Simples Volta tudo Reiniciou o aparelho Beleza Iniciou o aparelho Que Vamos aguardar aí Que eu acredito que vai dar super certo 30 minutos 40 minutos Dá pra fazer? Tem aí? Tem? Galera Guarda aqui ó Vamos testar Pra ver se funciona corretamente E essa resistência Hoje vai Iniciou aqui galera Então a gente vai fazer o que? Espera aqui ativar o Wi-Fi Vamos aqui Selecionou tudo Eu vou aqui com o mousezinho Ficou até bem legal aqui Nunca tinha feito com Ignorar Próximo E as motos Atacam novamente Vamos em próximo Não é que é bom? Vamos Ó Deixa aqui verificando Só pra gente testar Galera Eu vou colocar aí Nas informações Qual que é o patch De segurança Desse Desse Android 9 Aqui Ativou Ativou Próximo Não restaurar Só sucesso Agora hein galera Depois que a gente fizer isso Ó Tira pra fora Não Ignora A gente só vai ver o patch Segurança E o que eu faço? Eu formato ele de novo Eu vou mostrar aqui pra vocês Na íntegra Que é mais fácil Mesmo pra ficar um pouquinho longo Mas não tem problema Só se isso passar pra frente Depois daqui galera Ó Aceitar Baixa tudo Cara Eu vou tirar tudo isso aqui Ó Porque eu vou formatar ele Só pra Dar um aqui É É Pular Pular Beleza galera Finalizamos aqui Só vamos conferir aqui Qual que é o patch de segurança Desse aquarelo Beleza? Tá vendo que fica aqui Uns negocinho aqui Então tem que formatar Cara É o formato Pra não ter problema Vem em configurações Só pra vocês verem o patch de segurança Aqui ó Fecha Vem aqui em sobre Rola Software Rola Ó Patch de segurança Primeiro de fevereiro de 2020 Beleza? Primeiro de fevereiro de 2020 Android 9 Ok? Aí depois que vocês fizeram isso aqui Galera Só voltar aqui ó Vim em zerar Padrão de fábrica Redefinir Apagar tudo Esperar Entregar pro seu cliente E como diz Nosso querido raposo Recebe do menino Um grande abraço pra vocês Se ajudou Deixe seu comentário Coloque a data aí Que vai ajudar a gente E compartilha esse vídeo aí Se alguém precisar Um grande abraço pra vocês E até a próxima Valeu